Antigos, série 5.000, a nossa despedida da série 5.000, poxa que tristeza, nosso trem eterno, chegamos aqui na estação, a integração do ramal para Cambi, a gente chega. O que é o Gustavo? Estou trazendo mais um vídeo para vocês, hoje estamos indo andar de trem, já são passos até Japeri, tem muito tempo que não ando de trem, agora vamos andar, gravando um vlog aqui para vocês, hoje estou aqui com o Geanderson. Não, oi para a galera do YouTube Geanderson, estamos aqui na estação, vou pegar o meu também, passar aqui o Rio Card, pronto, foi. Olha lá gente, o trem vai vir ali. Já vamos descer aqui agora, na estação de Edsonpaço, para a gente ver o trem. Bem, estamos aqui na estação de Edsonpaço, ali do outro lado, ali, quando vir daquela curva, o trem da Supervia, com destino de Japeri, vai vir aí. É, já já ele está vendo. E já vai vir depois. Aí galera, ônibus verde da Linave, novo e com a pintura nova, Nelbus Mega Plus, gostaram? Galera, olha só quem está vendo, é o Série 4000, Austro Metrópole, o trem da Supervia, é a Série 4000, ele está vendo. Olha lá, é ele mesmo, Série 4000, Austro Metrópole, desculpa. Aí gente, Austro Metrópole, Olha aí gente, a Série 4000, Austro, bonitão esse sentido de Japeri. Ué, a fase mista? Entendi, foi nada, é a fase mista, o fase 3 e o fase 2. Esse já vai partir agora, que está indo para a Nilópolis. Mas, ele é o destino de Central do Brasil. Aí gente, o outro trem já está vindo. A Série 4000 já está partindo. Está vindo. Esse já partiu. Esse é o Expresso Japeri. Olha só como é que está esse trem. Estão um pouco, com um pouco mente. Aí gente, estamos aqui no trem andando. Estação de Nova Iguaçu. Aí, o trem de serviço. Uma locomotiva diesel. Aqui é Nova Iguaçu, meu amigo David Moder. Atenção, portas em evento. Aí gente, a viagem está sendo muito boa ontem. Estava fazendo aqui no Rio de Janeiro do Soares, mas nós partimos. E estamos indo para queimar. É mesmo, gente? Então, essa viagem está sendo muito boa mesmo. Estamos indo agora para a Estação Social. Estação. 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 Olha aqui, gente. Estamos aqui no trem. E vai demorar um pouquinho para o trem sair. A porta já vai fechar. Aí, nós estamos aqui nesse trem. E nós estamos na Estação de Austin. Gente, a porta do trem já está fechando e já fechou. Já vai partir agora. Aí, já estamos indo. Saindo agora dentro da Estação de Austin. Para ser estressado. Para ser estressado. Para ser estressado. Desabote para o lado esquerdo. E aí, gente. Nós estamos passando agora. A próxima Estação. Estamos indo para a Japeri. Estamos indo agora para a Japeri. Vai ser muito fácil essa viagem. Olha lá onde é, ó. Estamos indo agora para a Japeri. Estamos quase perto da Estação de Japeri, gente. A viagem está sendo muito boa. De verdade. Olha como que é essa viagem está sendo boa. Está sendo muito boa essa viagem. E aí, gente. Estamos indo devagar e estamos chegando na Estação de Japeri. Olha lá. Olha o outro que tem. Está passando esse. market polar. Tem. 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 Se liga só, rapaziada Estamos chegando na estação de Japeri E olha aí, gente Que estão aí no pátio Sim Os nossos eternos saudades Série 500 Nossa, gente Uma saudade desses antigos Série 5000 A nossa despedida Da Série 5000 Poxa, que tristeza Nosso trem eterno Chegamos aqui na estação de Japeri A integração do ramal para Cambi A gente chegou na estação de Japeri Nós chegamos aqui agora Veja aí, gente Nós certemos saudades Dos nossos velhos trens antigos A saudade deles Não estão mais rodando Aí, muito antigo eles É a primeira vez que eu estou vendo eles Olha lá, série 500 501 e o 510 Parado aí no pátio Esse é o pátio de Japeri Que nós estamos Saudade desses três E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto